Hello meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou contar tudo sobre a tendência atleisure. Então se você quer saber como usar e tá super curiosa, vem comigo! Antes de mais nada, não tem como falar de atleisure sem explicar o que significa. A atleisure é a união de duas palavras que é athletic, que são coisas atléticas, esportivas, com leisure, que é o lazer em inglês. Então a gente juntou essas duas palavrinhas e misturamos e virou atleisure. E ela denomina um estilo que é super voltado para as peças mais esportivas. Ou seja, é aquela menina que tem esse estilo mais esportivo e você acaba usando essas roupas no horário de lazer. Ou seja, no dia a dia você transforma looks atleisure em looks mega casuais incríveis. Esse estilo tomou muita força, principalmente com as Kardashians. Kylie Jenner, ela usa super atleisure. Kendall, a Kim Kardashian já não usa tanto, porém as peças do Kanye West também tem tudo a ver com essa tendência atleisure. Também Khloe Kardashian, que é super fitness, né? Aliás, as musas fitness, todas elas, né? Elas usam muito essa tendência atleisure, que é pegar a peça esportiva do ambiente esportivo da academia para a vida real. E também, tudo isso foi ficando muito mais incrível quando algumas marcas como Alexander Wang, Hagen Boney, começaram a trazer o atleisure para as passarelas. Foi aí que realmente foi validado que você pode usar roupa esportiva em qualquer lugar. Mas peraí, tem várias dicas e não é só colocar uma legging ou só colocar uma calça esportiva e sair por aí, não. A minha primeira dica para você que quer começar a se aventurar aí nesse mundo é trocar o calçado. Pegar o tênis. Colocar o tênis nas suas produções. Por exemplo, um vestido super arrumadinho com o tênis. Você já tá com uma pegada atleisure. Você pegar esse tênis e também misturar com uma calça esportiva e uma blusa, ó. Por exemplo, essa que eu tô. As listras, elas estão super a ver com o mood atleisure. E elas estão muito em alta agora para o nosso inverno, próximo verão. De modo geral, as listras estão sempre na moda nesse universo mais esportivo, não é mesmo? Várias marcas sempre usam, tipo a Adidas, a marca registrada deles, a Nike. Várias marcas apostam na lista. Então, você pode usar a blusa listrada com uma track pants, uma calça modelo jogging. Aí ela fica chamada de track pants. E ela é super bonita, ela é fresquinha. E você pode jogar com essa blusa. Ela é feita de um tecido mais elegante, então ela deixa a sua produção bem bonita. Você joga um brincão, como é o tom, um salto alto e ó. Pronto, você tá usando a tendência atleisure, porém de um jeito elegante e sofisticado. Você também pode, lógico, sair com a track pants, jogar um tênis, uma camiseta. E aí você joga uma jaqueta legal, bem diferente, uma jaqueta jeans, moderninha. Ou uma bolsa mais sofisticada. Então, o legal do atleisure é você sempre misturar uma peça bem esportiva, ou talvez até o look inteiro. Mas sempre jogar uma peça bem sofisticada, fazer um high-low. Então, uma bolsa incrível, talvez um salto alto, ou uma blusa super arrumada com a calça atleisure. Você pode usar as leggings também. Uma dica pra quando usar leggings, sempre usar, gente, com blusa um pouquinho mais comprida. Que cubra pelo menos até o meio ali do bumbum, pra não ficar muito assim, né? Uma peça do mundo atleisure, que tá muito em alta pro próximo inverno, que pegou o lugar da jaqueta bomber, é a jaqueta corta-vento. Aquela jaqueta de nylon mesmo, que a gente usa pra correr, que ela corta vento, que ela protege bastante do vento. Essa jaqueta tá super em alta, tem modelos incríveis. Várias marcas fizeram, inclusive na passarela. Outra peça que pode vir desse mundo é a parca. A parca não é tão atleisure, né? Ela é mais do mundo dos uniformes. Porém, ela pode vir em... O modelo da parca, mas em tecidos tecnológicos. A grande destacada do atleisure e o porquê tá sendo tão usado, é realmente pegar essa parte de conforto. E os tecidos tecnológicos e você usar no dia a dia. Você tá confortável sempre. Então, uma camisetinha, às vezes, de academia, com uma calça pantalona, fica super legal. Joga um salto. Então, o atleisure é realmente fazer essa mistura. Então, só pra recapitular, apostar nas listas, tanto nas blusas, saias, quanto na calça, na track pants. A calça jogging também tá super em alta. Apostar no casaco corta-vento, nas jaquetinhas. O conjunto de moletom, gente, que eu tava quase esquecendo de falar. O conjuntinho de moletom pode ser combinando ou não, também tá muito em alta. Uma combinação super legal, que eu já falei em um vídeo de como usar terninho, é você colocar o terninho ou o blazer por cima de um moletom com capuz, que é o chamado hoodie. Ele fica muito bonito, muito incrível também. É um jeito de você dar uma cara super divertida pro seu terninho, pro seu blazer, aquele look escritório. Quando tiver bem, mas no frio, lógico, né? Então, você joga um moletomzinho, o blazer por cima e fica mega estiloso. Então, também é outra peça bem legal você usar o moletom. É uma peça que vem do universo esportivo, que tá super em alta. Você apostar na legging. Aquelas sainhas, né? Por exemplo, aquela sainha de jogar tênis. Você pode jogar com uma blusa mais arrumada. Um tênis também no pé fica bonito. Ou uma botinha. Então, é muito legal misturar o atlete. Espero que vocês tenham gostado das minhas dicas. Eu não foquei necessariamente em looks muito certinhos. A ideia foi mais realmente mostrar pra vocês como usar, né? Como misturar, fazer o high-low. Mostrar algumas peças chaves. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, clique em gostei pra mim. Não esquece de se inscrever aqui no meu canal do YouTube pra saber tudo de moda, beleza, lifestyle, viagens e muito mais. Beijão. Até o próximo vídeo e tchau. Tchau.